Hello, minha gente linda! Pra você que adora um perfuminho na sua vida, mas que você quer fazer com que ele dure mais, hoje eu tenho três dicas infalíveis pra vocês. É claro que a gente tem os nossos rituais, tanto os homens como as mulheres, e essas dicas servem pra todo mundo. Eu gosto de acordar de manhã, de tomar meu banho, daí eu saio do banheiro e tenho meu ritual também de colocar, é claro, os meus acessórios, eu gosto também de passar o meu batom, de me maquiar, mas o perfume, gente, ele fala muito sobre a nossa personalidade, o nosso cheirinho é algo tão característico, que eu acho que é um dos pontos principais do meu dia a dia. Então vamos à dica número 1! Você sabia que passar um pouquinho de vaselina antes do perfume ajuda a fixar muito mais, gente? Além de fixar, gente, a vaselina não vai interferir no aroma do seu perfume, vai só deixar com que ele dure muito mais, com que ele dure o dia inteiro. Mas se você não tem vaselina na sua casa, eu tenho uma solução pra você. Tchanam! Azeite de oliva, gente! Você pode também passar azeite de oliva antes do seu perfume pra fixar. Eu prefiro a vaselina porque ela é totalmente livre de aroma e qualquer coisa do tipo. De uma forma ou de outra, gente, é tão pouquinho que você vai passar que você não vai ficar cheirando azeite. Então agora que você já sabe como fixar, tem também uma dica que é essencial. Aonde passar o seu perfume e como passar o seu perfume. Porque, gente, em determinados pontos do corpo, a gente chama eles de ponto de pulso. São áreas mais quentinhas. Então se você aplicar o perfume nessas áreas, passando a vaselina ou o azeite antes, você com certeza vai ter um aroma muito mais duradouro e até mesmo o buquê do perfume vai ficar mais interessante. Então vamos lá! Atrás das orelhas, é bem quentinho, é um lugar que a gente já tá acostumado a passar. Nos pulsos, gente, e nas dobrinhas. Aqui, ó. Dobrinha do braço, dobrinha dos joelhos, entre os seios. Pras meninas eu tenho uma dica, gente. Eu gosto muito de passar aqui na nuca, porque quando você solta o cabelo, o perfume também fica no seu cabelo. E quando bate aquele cabelo, usa o vento, o seu perfume vai. Uma vez eu tava conversando com uma perfumista, uma super especialista, ela falou Juliana, uma das formas melhores de fixar o seu perfume é você tomar um banho. Não um banho de perfume, mas um banho de bruma. Você espirra ele pro alto e você entra nessa bruma e deixa o perfume cair em cima de você. Você também gosta de deixar os seus perfumes enfeitando o ambiente? Fica lindo, né, gente? Mas, na verdade, não é o ideal. Se você quer conservar a fórmula, a essência do seu perfume por muito mais tempo, sabe como você tem que guardar eles? Na caixinha, e de preferência num ambiente onde não bata a luz direta. E que também seja um ambiente que não tem muito calor, então a minha solução é guardar eles na caixinha e deixar dentro do armário. Mas se você gosta muito de decorar o seu ambiente com perfume, pega aqueles vidrinhos de perfumes que já acabaram, ou até miniaturas, pra fazer a sua decoração sem que você atrapalhe aqueles que você ainda tá usando. Então são essas as dicas, gente, muito simples, muito fáceis, mas que fazem toda a diferença. Eu vou ficando por aqui. Pra você que chegou agora, lembra de se inscrever no canal, que a gente sempre tem dicas ótimas pra vocês. Um beijo no seu coração, avalie o vídeo e eu te vejo no próximo! Tchau!